Olá, estamos de volta nesse terceiro bloco já para responder as perguntas dos telespectadores. Conosco continua a secretária Mayeta Kaji e voltamos então com o João Tadeu Pereira, que é diretor do Departamento de Estruturação de Sistemas Agroalimentares Locais. Vamos começar então com a primeira pergunta justamente para o João Tadeu. A pergunta João Tadeu vem do município de Monte Azul, em Minas Gerais. Quem faz a pergunta é a Dilma, ela não especifica a função dela, mas enfim, ela quer saber o seguinte. O município foi beneficiado no ano de 2010 para a implantação da cozinha comunitária, mas tem enfrentado muita dificuldade em atender as burocracias da Caixa Econômica Federal. Como o Ministério pode ajudar nesse caso? Bom, primeiro é dizer que parabéns para o município, que ele foi contemplado. Se ele foi contemplado, com certeza ele passou por um processo de seleção, teve uma mesa técnica e nessa mesa ele foi capacitado então a receber esse equipamento. Com certeza nós vamos querer que esse equipamento seja inaugurado. E as burocracias, como ela está colocando, eu acho que faz parte de um processo. Nós temos aí com a Caixa Econômica uma parceria muito boa. Não fosse a parceria com a Caixa Econômica, nós não conseguimos viabilizar tantos equipamentos que foram instalados ao longo desses anos. E o que nós temos feito diariamente, quando tem algum problema, é sentar com o município, com a Caixa. Nós temos lá um engenheiro agrônomo, arquiteto, desculpa, um engenheiro civil, que faz esse acompanhamento das obras. E eles estão sempre viajando o Brasil todo, sentando com o município, sentando com a Caixa e tentando resolver os problemas. Eu imagino que uma vez que eles foram selecionados e passaram por uma mesa técnica, é questão de ver, é documentação. Nós temos enfrentado alguns dos maiores problemas que nós enfrentamos, talvez, é a questão da legalização do imóvel. Porque a partir de 2007, quando eram feitos os convênios, começou o repasse com a Caixa, também a legalização do imóvel. O imóvel tem que estar, em nome da Prefeitura, registrado em um cartório de imóvel daquele município ou da região. Esse tem sido, talvez, o maior problema. Eu não sei se é esse problema. Não está especificado. Não está especificado. Mas seja qual for, nós vamos sentar e vamos resolver essa questão, com certeza. Secretária, não fala de onde exatamente vem, mas Alain Moraes pergunta o seguinte. Gostaria de saber se há algum projeto que integre as políticas de SAM junto à rede de ensino desde os primeiros anos, possibilitando que os alunos já possam crescer com algum conhecimento que a SAM proporciona, incentivando o consumo consciente, práticas básicas, entre outras. Sei que Santo André contava com profissionais que atuavam junto às instituições e em poucas escolas. Visando que, se o acesso à informação está disponível a todos, fica mais fácil de se atuar? Com certeza. Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Que a informação circule. Esse é um dos objetivos também dessa telaconferência. Acho que o governo tem que trabalhar mais a divulgação das suas ações, a comunicação, fazer também trabalho de formação e capacitação junto aos diversos gestores, seja da segurança alimentar, como nós estamos fazendo, gestores da educação, gestores do Bolsa Família, gestores da assistência social, gestores que estão lá na ponta, para poder fazer esse diálogo com a população beneficiária. Do ponto de vista das escolas, nós, sim, consideramos fundamental o envolvimento da escola, associando na grade curricular o tema da alimentação, o tema da alimentação saudável, em especial porque, no primeiro bloco, eu tinha relatado, de fato, um crescimento exponencial do sobrepeso, da obesidade nas crianças, não só em adultos, nas crianças, e também uma diminuição da diversidade alimentar. Hoje em dia, nós comemos alimentos mais prontos, menos diversificados, então, é sempre o arroz e feijão é essencial, mas também tem diminuição do consumo do feijão ao longo das últimas décadas, o que não é bom. Então, trabalhar o fortalecimento da diversificação desse hábito alimentar, fazer aquela história do trato colorido, quanto mais colorido, mais saudável, porque ele traz vitaminas, traz componentes essenciais, porque o brasileiro tem comido muita caloria e, por incrível que pareça, poucos nutrientes. Então, trabalhar esse tema da alimentação e associado ao conceito da segurança alimentar é essencial, porque mesmo uma pessoa que tem um peso acima da média e não tem, mas não tem os nutrientes essenciais, não consome esses nutrientes de forma adequada, não está em situação de segurança alimentar, no sentido mais forte da palavra. Então, nós temos feito já, desde também de 2003, um processo de construção de uma política de educação alimentar e nutricional, envolvendo técnicos, gestores, professores na área de educação, envolvendo o Ministério da Educação, fundamentalmente o FNDE, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é o gestor da política de alimentação escolar e também o Ministério da Saúde, que trabalha muito a questão da nutrição, a identificação de carências nutricionais e o atendimento na rede básica de saúde. Seja para mães, também orientação para uma alimentação adequada para as mães, junto às suas crianças, seja para atendimento a pessoas já adultas em situação de problemas associados à alimentação. Então, esse marco conceitual, teórico conceitual de educação alimentar, nós temos feito com um núcleo aí associando o MEC e a saúde. É muito importante esse tema e a proposta, nós temos feito o trabalho de consulta técnica junto a esses gestores da rede de assistência, da rede de educação, da rede de saúde, da rede de, digamos, segurança alimentar e nutricional. E, em torno de meados do ano que vem, nós estaremos lançando esse marco teórico conceitual onde vamos trabalhar como abordar esse tema na escola. Ok. Bom, diretor, a Raquel, ela é assistente social do Rio de Janeiro e ela pergunta sobre a implantação de hortas comunitárias nas comunidades onde tenha o PAC e outras comunidades carentes com a distribuição de bolsas, como jardineiros em parques e também o incentivo à educação como alternativa para os jovens que vivem em situação de vulnerabilidade. A questão dessa implantação das hortas comunitárias, no caso. O Ministério também, ao longo desses anos, ele também teve aí um período em que ele financiava alguns kits para a implantação de hortas nos municípios. Depois, por meio de convênio também, foi celebrado alguns, que alguns ainda permanecem. E o Ministério hoje está com uma visão um pouco, talvez, ampliada também, que é de hoje estar financiando centros, centros de apoio à agricultura urbana. Já afirmou alguns estados, esse convênio é feito com os estados, não feito diretamente com os municípios, mas poderá ser feito, desde que o município apresente uma boa proposta. Nós temos uma experiência muito boa, inclusive, recebeu um prêmio recentemente, que é Maringá, que tem lá um conjunto de hortas, que é apoiado pelo MDS, que acabou recebendo um prêmio. Da Fundação Banco do Brasil. Nós temos que analisar cada proposta. A agricultura urbana, a característica dela é totalmente diferente. Você pega a região norte, tem uma característica, você pega a região sul, a região sudeste. E a ideia nossa de estar envolvendo, por exemplo, as cozinhas comunitárias, nas praças, no centro dos CRAs, no território dos CRAs, o restaurante também está envolvendo nas praças de esporte e cultura, é para que exatamente aconteçam essas políticas integradas. A agricultura urbana, para nós, é fundamental também, como não chega ao mote, talvez, a capacidade da agricultura familiar, são distintas. Nós temos ainda que criar um marco regulatório para essa política da agricultura urbana, estamos estudando isso. Houve um encontro recentemente, um seminário que tratou dessas políticas urbanas, deve acontecer outro, e nós estamos trabalhando nesse marco regulatório. O que acontece com a agricultura urbana? As pessoas plantam, pegam aquela área que nós já falamos, degradada, muitas vezes, transformam aquela área e chegam na hora de vender, às vezes não tem para quem vender. Ela se limita, às vezes, à venda naquela população que está ao seu entorno, e, na venda institucional, eles ainda não têm acesso. Então, nós precisamos criar esse marco legal da agricultura urbana. Da garantia. Garantia, para que aquelas pessoas tenham identidade, não só a identidade, o RG, da pessoa, mas também como agricultor. É assim como o agricultor da agricultura familiar tem lá o ADAP, nós temos que pensar também em um documento, que não seja um ADAP, mas que seja um documento, que ele possa ter acesso, porque tem muita produção. E, quando nós estamos falando de logística, a maior dificuldade desse país, de dimensões tão grandes, que é a logística, muitas vezes, alface ou cenoura, fica viajando 100 quilômetros para chegar até o destino da escola ou de uma entidade, muitas vezes, a produção pode estar ao lado, evitando todo esse transtorno que é levar esse produto para chegar. E o encarecimento. O encarecimento. Então, com certeza, é uma pergunta que foi colocada aí, é importante para nós essas praças, tanto que nós só vamos estar direcionando hoje todos os editais que saíram daqui agora, a gente vai estar integrando também com as ações do SNES, secretária, acho que é isso, para que cada vez mais a política de Estado aconteça. Se você não tiver uma integração dos programas, das políticas e das secretarias, dos ministérios, a política não acontece, é isso que nós queremos. Estamos trabalhando para isso. Só para se ter uma, complementando, com relação aos equipamentos, hoje, para você ter uma ideia, se me permita, eu vou até ler. Ah, sim, claro. Banco de Alimento, hoje nós temos 70 bancos instalados e 31 em processo de instalação. Os restaurantes, num total de 147, sendo 91 já instalados, 56 também em processo de instalação. Aliás, 92, porque inaugurou uma na semana passada, em Rondônia. E cozinha comunitária, 619, né? 401 já instalada e 218 em processo. Nós estamos falando de banco de alimento, de cerca de 40 milhões de quilos distribuídos anualmente. Para restaurante popular, nós estamos falando em torno de 127 mil refeições a dia servidas. E as cozinhas comunitárias, cerca de 87 mil. São números bem expressivos. São bem expressivos, né? E considerando essa população que nós estamos atendendo, que é aquela população, né? Nos restaurantes, a última pesquisa que foi feita, 6,1 não possuía nenhuma renda. Cerca de 20%, né? De um quarto a meio salário mínimo. E 20% que é dano até um salário mínimo. Então, nós estamos realmente com esse público que nós estamos trabalhando hoje, que é do Brasil sem miséria, né? Então, são os restaurantes cumprindo com a sua função. E ainda com a perspectiva de estendê-los, né? Sim, com certeza. Bom, secretária Ana Tereza Lagasse, que é uma gestora do município de Araras, no interior de São Paulo, pergunta. Aliás, ela faz um comentário. Ela ressalta que a rede de São Forneceu toda a estrutura para as articulações no município. foi criado o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional recentemente. No entanto, ela quer saber sobre a possibilidade de ampliar as capacitações, inclusive de sensibilização dos gestores, dos prefeitos, dos secretários municipais, para um maior apoio à participação nessas capacitações, inclusive nos encontros presenciais organizados pela rede. Bom, quero cumprimentar a nossa gestora Ana e, em nome da Ana, cumprimentar todos os nossos gestores que estão por trás da nossa rede São, que eu sei que estão nos assistindo. Vocês têm um papel essencial nesse trabalho de formação e organização desse trabalho de qualificação e articulação das nossas redes de alimentação e nutrição. Isso é fundamental para aprimorar a nossa política pública, melhorar e, fundamentalmente, atender a população que mais precisa, que é a que está em segurança alimentar. Então, Ana, nossa perspectiva é essa. Você está fortalecendo esse projeto da rede São no sentido de capacitação e formação de profissionais. Hoje, um dos objetivos também, fazemos essa teleconferência, fazer esse diálogo direto, embora não seja pessoalmente, mas via televisão, com vocês. E, a partir do ano que vem, fazemos um planejamento de calendário de atividades presenciais, junto com o diretor João Tadeu, que, especialmente, vai estar à frente da gestão desse convênio com a universidade, que provavelmente estará em fase de transição, porque já está praticamente encerrando o convênio com o Rio Grande do Sul, também, para abenizar todo o trabalho que a universidade tem nos prestado, o essencial foi fundamental para consolidarmos essa rede e trabalharmos nessa perspectiva de mais atividades de formação, capacitação, e ainda mais porque, ano que vem, teremos um desafio adicional, que é a consolidação do CISAM, do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, todo esse trabalho de formação, de capacitação, envolve também os gestores do PAA, porque, nesse caminho da expansão do PAA, nesse caminho da expansão dos equipamentos, nesse caminho da erradicação da extrema pobreza colocada pelo Plano Brasil Sem Miséria, também nós estamos consolidando um sistema de segurança alimentar que articule União, Estados e Municípios, com o mesmo propósito, com uma visão articulada, complementar, nós queremos estar olhando para o mesmo público, os mesmos grandes desafios, e apoiando Estados e Municípios nesse desafio maior da gestão e da construção, junto com seus conselhos municipais e estaduais de segurança alimentar, então, é essencial que a Arávaz tenha conseguido superar essa etapa, é um primeiro passo para adesão ao CISAM, também temos o passo de consolidar câmaras intersetoriais de segurança alimentar, que associe todos esses componentes que a gente falou que vai desde a produção até o consumo de alimentos, passando pela rede de educação, pela rede de saúde, porque é no município que a coisa acontece. E pelo compromisso de realizar, de formular um plano municipal de segurança alimentar, ou no caso do Estado, plano estadual ao longo de um ano. Então, todo esse processo nós vamos estar trabalhando de forma articulada, com a solidação do CISAM e a qualificação das nossas políticas direto de segurança alimentar, também olhando para os outros ministérios que tem uma interface grande quando a gente fala de segurança alimentar, como é o caso do MDA, como é o caso da saúde, como é o caso da educação, como é o caso do Ministério das Cidades, agora um diálogo também grande que a gente está ampliando, por conta da... que ocorreu na Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Bom, só para fazer um registro, então, diretor, o senhor tocou no assunto no primeiro bloco e agora a secretária reforçou a questão da importância da participação e da parceria feita com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor coordenador-geral da rede SAM fez questão de deixar aqui o registro, diz que está sintonizado na teleconferência e aproveita também para se colocar à disposição dos gestores da SAM e deixo aqui os contatos, então, para os gestores, caso queiram tirar alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário. mandou tanto o endereço do portal www.redesam.ufrgs.br, como também o e-mail secretaria.redesam.ufrgs.br. Bom, o professor está acompanhando aqui, eu tenho certeza que logo, logo ele vai entrar em contato para fazer alguns comentários. Mas, continuando, então, com as nossas perguntas, João Carlos de Bananeiras, na Paraíba, pergunta, o que o Ministério terá para oferecer em 2012 visando a melhoria do funcionamento das cozinhas, dos restaurantes e dos bancos de alimentos, diretor? É fundamental essa pergunta, até porque é um do objetivo nosso também, que nós estamos trabalhando para isso, que é a questão da qualificação dos equipamentos. Em determinado momento, é importante que você, além de cuidar da ampliação, mas você cuidar também da capacitação, ou seja, da qualificação desse equipamento. Aquilo que eu coloquei no início, que seria uma identidade desse equipamento, uma identidade de excelência no atendimento. Eu acho que isso é importante. Não só a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é com a Correia de Sã, aliás, eu queria agradecer o professor Adnir, ele tem sido bem prestativo, é uma equipe realmente, que sabe, que eu já estive lá em reunião, é uma equipe muito comprometida com o tema, não é só com o convênio, é com o tema da segurança alimentar, o que é mais importante nisso tudo. A qualificação, nós temos, inclusive, um recurso para estar trabalhando agora no Brasil Sem Miserra, que vem, que exatamente, que é para a formação, nós queremos cada vez mais utilizar esses equipamentos, colocar à disposição dos nossos programas, para fazer essa qualificação, também colocar à disposição das prefeituras, do governo do Estado, e de outras entidades também, porque nós estamos falando aqui, até agora, dos programas do governo, e eu queria destacar aqui também, por exemplo, o trabalho que é feito pelo Mesa Brasil. O Mesa Brasil tem sido um grande parceiro nosso, inclusive parceiro do PAA, porque esse programa também, ele não chega só nos programas também, que é público, também chega também lá no privado. O Mesa Brasil realiza um trabalho excelente, além, por exemplo, de ter um banco de alimento em cada Estado, em cada capital tem um banco, e que é parceiro dos outros bancos também. A ideia não é ficar sozinha, a ideia é trabalhar em rede, e quanto mais pessoas estiverem envolvidas, com certeza vai ser melhor. Agora, ele pode ficar tranquilo, que com certeza, como tem a identificação e a busca ativa, e vai funcionar também para os equipamentos, a gente vai estar buscando onde precisa esse equipamento, onde houver necessidade de uma formação, nós vamos estar presentes, querendo fazer isso com as universidades federais. Talvez um convento com cada região, com cada Estado, com a universidade federal, para estar fazendo essa capacitação. Obrigada, diretor, pelas respostas, e por atender aos telespectadores, e às dúvidas dos gestores. Obrigada, secretário. E vamos ficar à disposição, durante a semana, para estar respondendo ainda mais algumas que aparecerem. Sim, boa lembrança. Aproveitando a lembrança, o recadinho do diretor, é isso mesmo. A partir de terça-feira, se você estiver assistindo a teleconferência, até sexta-feira, porque ela vai ser reprisada, vale lembrar, então, que os telefones de contato são os seguintes, 61-3433-1120, ou 34-33-1119, horário comercial, este é o telefone do MDS, para quem quiser tirar dúvidas. Lembrando que o programa hoje é ao vivo, mas ele é reprisado ao longo da semana, e pode ser que, ao longo da semana, você tenha alguma dúvida, então, ligue para esses dois números, e tire aí as suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho, com mais perguntas e respostas dos telespectadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.